MÚSICA Hoje eu vim falar sobre aquela mulher chata. Sabe chata? Chatonilda. Como é que o homem configura uma mulher como sendo chata? Tem dois tipos para homem. A primeira é aquela que encrespa com tudo. Tudo ela tem que criar um caso. Tudo tem que ter uma briga para tudo. É um porre. Ela fica pegando no pé do cara pelas menores coisas. Eu não estou falando aquilo que realmente tem que ser encrespado. Estou falando daquela mulher que realmente fica enchendo o saco do cara. Então o cara não pode ser ele. Ela fica lá perturbando. Eu sou chefe. E eu vejo muita mulher, esposa, namorada, que fica ligando o dia inteiro para o homem. Mas o dia inteiro para não falar nada. Mais nada. Quando chega na quinta, sexta vez, o cara dá uma patada. Lógico, porque ele precisa trabalhar, ele precisa de concentração. Fica até chato perante as outras pessoas que estão em volta. E aí ele dá uma patada. Aí a mulher acha ruim. Ou seja, ele começa a ser grosso mesmo. Eu falo, escuta, mas você me ligou só para isso? Você não podia esperar eu chegar em casa? Você me fala, você tem que me ligar? Gente, essa coisa de ficar o tempo todo querendo controlar, que nem mulher com síndrome de chifre. Ela acha o tempo todo que o homem está ali metendo chifre. Então ela fica ligando para controlar ele. Então assim, quando ele vai sair da empresa, ela quer que ele ligue ou mande uma mensagem para avisar que ele está saindo. Quando ele chegar, ele tem que mandar a mensagem falando que ele chegou. Mas é fácil você prestar um concurso para a carcereira e trabalhar em uma penitenciária, gente. Ou tomar o lugar de Sérgio Moro. Porque só ele para fazer isso. Ficar controlando. Como se você colocasse lá a tornozeleira eletrônica para controlar o camarada. Mesmo porque, se ele tiver que trair, minha querida, ele vai te trair debaixo dos seus cabelos. Das madeixas. Ele vai fazer. E no fim, tanto que você fala, porque eu tive um namorado que foi assim, viu? Tanto que ele enchia o meu saco, me controlando. Porque na hora que eu saia da empresa, eu tinha que ficar... Se eu atrasasse cinco minutos, ele já achava que eu estava dando para alguém. No meio do caminho. Até que chegou o marido. Tanto que ele falou, que eu falei, bom, então agora eu vou materializar o desejo dele. Metir um chifrão. Daqueles que ele não passava nem na porta. Tanto que falta, tanto que encheu o saco. E homem assim. Porque o homem tem mais pavio curto que mulher, viu? A gente já tem mais paciência, né? A gente tem uma persistência canina. Homem, quando enche o saco, enche mesmo. E eu já vi muito casamento, inclusive, de anos. E para o Beleléu, por conta de mulher que fica enchendo o saco. Porque chega uma hora, gente, que o homem não aguenta mais olhar na cara da mulher. Enche o saco de um jeito que ele não aguenta mais. E para ajudar, sempre tem aquelas afoitas, serelepes, com fogo no rabo. Sabe que se mostra toda alegrinha para o homem? Então, enquanto você está chata, fazendo tromba. Sabe aquela mulher que faz tromba? Tudo ela emburra. Tudo ela cruza os braços. Ela faz bico. E sempre tem uma ali do lado, pronta para dar uma bocanhada. Então, enquanto você está lá fazendo cara feia, a outra está fazendo gracinha para ele. Está sorrindo. Aí ele vê, puxa, como ela é diferente da minha namorada, né? Essa aqui, ela é alegre. Ela está de bem com a vida. Tudo ela brinca. Tudo ela tira sarro. Sabe? Minha namorada não está sempre com aquela cara, né? Sempre com aquela emburrada. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu não suporto cara feia. Imagina. Eu trabalho o dia inteiro feito uma louca, né? Eu não paro, vocês sabem. Vou até uma da manhã. Agora, você imagina aguentar alguém do lado de cara feia? Ah, não, gente. Eu quero festinha o tempo todo na minha vida. E eu sei que homem também é assim. Aliás, é mais gostosa a vida, né? Acho que a gente mesmo não se aguenta quando a gente está assim insuportável. É muito mais fácil a gente ser alegre. A gente ser de bem com a vida. A gente tira sarro. Não só das pessoas, mas da gente mesmo. Tudo fica melhor. A vida fica melhor. A vida flui melhor. O relacionamento flui melhor. O relacionamento com as pessoas flui melhor. E a grana vem. Então, eu prefiro ser assim de bem com a vida. Mesmo quando tem alguma coisa, sabe? Me enchendo o saco. Eu procuro sempre olhar o lado mais engraçado, mais cômico da vida. Tá bom? Então, vamos começar a pensar nisso? Quando você começar a encrespar com as coisas, lembra da titia aqui? E não encrespa, não. Não coloque em risco teu relacionamento à toa, por conta de bobagem, por conta de besteira. Tá bom? Um beijo pra você. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto